Faz estremecer Tudo em mim Faz derreter Meu coração Me tira o medo Me conta segredos Aumenta minha fé Revela quem és Tu és Emmanuel Por mim se entregou Nunca ninguém assim Me amou A tua glória faz com que eu vou e mais Me leva bem junto a ti Me faz flutuar Ao som da tua voz Usa o meu coração Teu derramar de amor Me faz dançar Faz estremecer Tudo em mim Faz derreter Meu coração Me tira o medo Me tira o medo Me conta segredos Aumenta minha fé Aumenta minha fé A tua glória A tua glória faz com que eu vou e mais Me faz Me leva bem junto a ti Me faz flutuar Me faz flutuar Dançarei 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 Para a tua glória Para a tua glória Para a tua glória Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Amém